Música Querida igreja, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 9 Atos dos Apóstolos capítulo 9, nós estamos dando sequência à exposição do livro de Atos sempre pregamos em série e essa é a continuidade então da série de Atos dos Apóstolos capítulo 9 os versículos 10 até o 19, nove versículos hoje, Atos capítulo 9 dos versículos 10 até o 19, por favor Atos capítulo 9 dos versículos 10 em diante até o versículo 19 os irmãos devem ter lembrado, nós cantamos um hino no começo do nosso culto de adoração a voz do Evangelho e também cantamos um outro hino de ti Senhor careço e lemos um texto no começo do culto em Isaías capítulo 54 versículos 1 a 5 com a ênfase no versículo 2 alarga o espaço da tua tenda chega a dizer alarga o telhado fortalece as cordas que mantenham essa tenda aberta e este versículo foi usado em determinado momento por um homem muito significativo para a fé evangélica mundial mas naquele momento ele não era significativo ele era só um jovem chamava-se William Carey William Carey se você não ouviu falar desse nome ainda se você é novo no meio cristão, no meio reformado eu gostaria que você reconhecesse, pensasse e lembrasse deste nome William Carey porque este homem é considerado o pai das missões modernas então um homem que tem um título destes é alguém de algum significado, não é? o pai das missões modernas eu arrisco dizer que o avô das missões modernas se é que poderia existir essa sequência poderia ser um homem chamado Jonathan Edwards nos Estados Unidos um puritano de quarta geração que influenciou fortemente os missionários do seu tempo e do século posterior Jonathan Edwards foi nascido em 1703 faleceu em 1758 William Carey influenciado por um grande movimento de missões mundiais e um dia William Carey pregou um sermão baseado neste versículo Isaías 54 versículo 2 e o tema daquele sermão naquele dia foi empreendam grandes coisas para Deus esperem grandes coisas de Deus empreendam grandes coisas para Deus e aguardem esperem grandes coisas de Deus e este sermão meus irmãos este sermão e consequentemente esse pensamento influenciaram muito a geração que William Carey conheceu William Carey é famoso para aqueles que já estão há mais tempo nos conhecimentos do evangelho das missões porque em determinado dia ele teve de enfrentar a indiferença religiosa da sua época ele percebeu a sua denominação em decadência espiritual e então quando ele fala sobre missões com os ministros pastores colegas de trabalho ele é repreendido pelo presidente da daquela reunião daquela assembleia com uma frase que ficaria famosa quisesse Deus este homem chamado John Rayland não tivesse falado o que falou para não ser incluído na história com este peso acontece que no momento em que William Carey falava que precisaria se fazer missões e que se deveria amar os perdidos este homem John Rayland disse jovem se assente se Deus resolver converter os pagãos ele fará sem a sua ajuda ou a minha ajuda bom o que é que John Rayland estava querendo dizer estava certamente querendo dizer que Deus é poderoso certamente estava querendo dizer que Deus faz todas as coisas por si só sem a ajuda de ninguém certamente mas a questão fundamental é como Deus alcança o perdido como ele vai a alma do perdido como ele comunica a sua graça sua redenção como ele comunica o amor de Jesus como ele faz isso se não ordinariamente pelo menos pelo testemunho dos cristãos então para John Rayland não precisaria existir um William Carey missionário não precisaria não era necessário e bastaria crer em Deus somente e se Deus assim o quisesse ele o faria pois eu lhes digo que este balde de água fria não esfriou o ânimo de William Carey e então depois de ele pregar empreendam grandes coisas empreender grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas para Deus a sua maneira de viver começou a contagiar pessoas e contagiou tanto que logo a seguir uma grande sociedade missionária batista foi criada isso era o ano de 1793 no dia 13 de julho de 1793 a bordo de um navio juntamente com sua família William Carey deixa a Inglaterra e vai para a Índia para viver 41 anos na Índia o balde de água fria de John Raylan não apagou não cegou um tipo de visão de um mundo diferente do seu que Deus tinha dado a William Carey porque eu estou falando isso porque nós leremos uma passagem acerca de um homem de um discípulo praticamente anônimo nas escrituras mas detentor de um tipo de percepção admirável o entendimento e este é o tema que eu gostaria de gravitar em torno dele o entendimento que Jesus Cristo verdadeiramente une mundos diferentes é muito difícil um discípulo um missionário fazer algum tipo de missão de trabalho relevante para o reino de Deus se ele não tiver essa consciência se ele não tiver essa crença se ele não tiver essa marca se ele não tiver essa condição e essa é uma condição que só o Espírito Santo pode dar a condição de compreender que verdadeiramente Jesus Cristo une mundos diferentes essa era a leitura de William Carey em 1793 e esta era a leitura foi a leitura no ensino de Deus de Ananias mas como isso se dá que lições nós podemos tirar de um discípulo um discípulo um discípulo dessa obra um aprendiz dessa obra então leiamos o texto e pensemos pelo menos em três coisas aqui neste versículo a primeira coisa é que sempre há possibilidade de trabalho para um discípulo a segunda coisa o discípulo nem sempre compreende o que deve fazer e a terceira coisa a função do discípulo é definida pelo Senhor então gostaria que eu e o irmão lêssemos esse texto pensando se nós somos discípulos e como discípulos como pensamos acerca destes dois mundos ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão Ananias ao que respondeu eis-me aqui Senhor então o Senhor lhe ordenou dispõe-te e vai a rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor de muitos tenho ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome mas o Senhor lhe disse vai porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos como esta é uma exposição em sequência eu preciso falar rapidamente do contexto dessa passagem essa passagem mostra que o Evangelho prosperava o Evangelho prosperou em Jerusalém o Evangelho começou a prosperar nas cidades próximas de Jerusalém o Evangelho prosperou através de Filipe em Samaria os apóstolos foram até Samaria instituíram uma igreja naquele lugar o Evangelho Deus usou o próprio Filipe para ir para outro lugar para onde o Evangelho ainda prosperaria e então o Evangelho chega ao Eunuco no caminho e tudo isso vai acontecendo no capítulo anterior e enquanto o Evangelho vai prosperando vai crescendo a ojeriza ao Evangelho vai crescendo o ódio mortal ao Evangelho a perseguição afasta os cristãos de Jerusalém e eles são obrigados a irem para muitas cidades mas ao mesmo tempo a vontade de acabar com este movimento é tão grande que este homem Saulo então ele toma cartas autorização mesmo para ir em busca dos cristãos e trazê-los a Jerusalém para serem julgados possivelmente porque ele imagina que a fuga estivesse dando uma liberdade aos cristãos que eles não tinham na verdade então a tentativa de Saulo era trazê-los de volta e fazê-los passar pelo sinédrio pelo julgamento serem presos e pagarem por aquilo que era então o testemunho falar de Jesus Cristo como o Salvador então é nesse sentido nesse momento nesse tempo que acontece este fato enquanto Saulo está a caminho de Damasco Jesus lhe aparece e Jesus o confronta e Jesus o encaminha a uma casa em Damasco e nesta casa então enquanto Saulo está nesta casa é que Deus ou na pessoa aqui na pessoa de ação de Deus a maneira como Deus quer usar pessoas para missões ele chega até Ananias e quando chega Ananias Ananias que por si só tem no seu nome uma perspectiva de serviçalidade de graça de Deus é convidado é chamado pelo seu nome é despertado então este homem esse discípulo chamado Ananias ele passa ele ele é inserido num contexto de trabalho como muitos outros já foram incluídos ao longo da história e eu gostaria de lhe lembrar que houve um tempo que Deus chamou Abraão de uma maneira muito particular também sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho para você isso está registrado em Gênesis capítulo 12 versículo 1 em diante e aqui eu começo a desenvolver essa ideia com os irmãos para um discípulo do Senhor sempre há possibilidade de trabalho para alguém no Senhor para alguém que conhece o mundo do Senhor para alguém que sabe quem é Deus para alguém que sabe que Deus está em ação sempre há a possibilidade de trabalho essa maneira de chamar pessoas pelo nome não é nova nas escrituras é Deus que chama Abraão é o próprio Senhor que em outro momento chama outra pessoa de grande significado para a fé Samuel e as expressões me chama atenção as expressões o Senhor chamou o menino Samuel 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 e este respondeu eis-me aqui é a frase de Ananias eis-me aqui para o discípulo sempre há uma possibilidade de trabalho mesmo isso foi com Abraão isso foi com Samuel isso foi com Isaías no capítulo 6 Isaías está no templo Isaías está numa percepção elevadíssima da glória de Deus dos juízos de Deus e então uma voz se faz ouvir a quem enviarei quem testemunhará de mim estou parafraseando quem será meu porta voz quem falará deste mundo há um mundo um outro mundo que precisa ouvir Isaías diz isso estou aqui eis-me aqui envia-me a mim e neste momento bem pertinho daqui nós temos uma maneira também um chamado um convite um eis-me aqui muito vivo que foi do próprio Felipe nossa personagem anterior a passagem que é quando ele está em Samaria falando do evangelho e então vem o chamado disponte e desce para o sul eis-me aqui irmãos sempre há a possibilidade de trabalho para um discípulo sempre há e por que que eu estou pontuando isso com vagar e pensando e falando de William Carey e imaginando o texto diz aí a 54 2 alarga o espaço da tua tenda fortalece as cordas é porque a igreja meus irmãos que alarga a tenda que fortalece as cordas para que a tenda fique cada vez maior e cada vez mais firme a igreja serve a glória de Deus como um testemunho vivo da conversão a igreja serve no local em que ela está expandindo-se aos lugares mais distantes através da vida da convicção da segurança da certeza de fé dos seus membros ele é só um discípulo anônimo mas o eis-me aqui tem muito significado ensina muito a igreja moderna e por que é que eu falo isso já aplicando porque o eis-me aqui eis-me aqui senhor ananias sim senhor eis-me aqui ele usa inclusive a expressão kírios eis-me aqui senhor eis-me aqui meu rei eis-me aqui aquele que tem o meu destino eis-me aqui aquele que sabe o que tenho de fazer eis-me aqui aquele que dirige os meus passos por que eu estou fazendo essa aplicação aqui já nessa primeira parte da passagem porque é uma questão de agenda meus irmãos o eis-me aqui para ti é diferente de agora não dá senhor porque eu tenho outras coisas para fazer o eis-me aqui é o abrir mão da agenda pessoal de vida para viver uma agenda às ordens eis-me aqui à tua disposição e eu quero pontuar isso com muito cuidado dizer aos irmãos que é uma das causas de missões do projeto missionário ser um tanto quanto de difícil operacionalidade porque a agenda de Deus nem sempre é a nossa se a agenda de Deus era Ananias e Ananias já imaginava Deus tem alguma coisa para mim se essa era a agenda de Ananias ou que Deus tinha para ele então certamente haveria disposição para fazer o que Deus mandasse mas se a primeira resposta de Ananias seria agora não dá senhor porque tenho muitas coisas para fazer então as missões estariam truncadas pense rapidamente comigo na segunda ideia além da possibilidade de trabalho para um discípulo dos versículos 10 a 12 o discípulo propriamente nem sempre compreende o que tem de fazer e é o caso de Ananias quando o senhor falou com ele que ele deveria ir até a rua direita e falar lá naquele lugar com um homem chamado Saulo Ananias objeta Ananias deixa a incerteza aparecer Ananias reage demonstrando não estar muito animado com isso e contra argumenta dizendo senhor mas é Saulo e se é Saulo o senhor sabe que ele é um perseguidor e se é Saulo eu vou falar com ele e se é o perseguidor da igreja que veio a Damasco para prender os cristãos nós estamos preparados nós estamos escondidos nós vamos fazer de tudo para ele não nos alcançar nós não queremos que ele saiba onde nós estamos como é que eu vou ao encontro dele senhor perceba o que está no coração deste homem por que meus irmãos porque o discípulo nem sempre compreende o teor da sua missão o que ele poderá fazer imagine William Carey quando John Raylan diz jovem para com essas ideias fique aqui vem a igreja no domingo participe da nossa igreja que está todos os domingos abertas e você já estará sendo um cristão se Deus quiser salvar os pagãos ele pode fazer sem você William e sem a mim imagine você se William Carey diz está aí vou ouvir a voz da experiência de John Raylan mas irmãos por que não acontece isso com Carey porque aquele homem chamado William Carey tinha o entendimento que Jesus Cristo une mundos diferentes porque ele cria que seria possível guerrear com esse mundo com armas diferentes com armas melhores se havia a perseguição se havia o ódio aos cristãos por que não interagir com este mundo como Jesus por que não falar de amor por que não falar de salvação por que não falar de perdão por que não neutralizar a raiva o destilar do ódio com o abraço por que não propor a uma palavra dura uma palavra branda por que não e é graças a isso que William Carey mesmo sem conhecer obviamente a sua missão o teor da sua missão em 13 de julho de 1793 ele vai para a Índia e lá pelos seus 40 e poucos anos juntamente com outros missionários plantam 26 igrejas novas na Índia 26 igrejas 126 escolas mais de mil alunos por ano a mais o total de aproximadamente 10 mil alunos tradução para mais de 44 línguas das escrituras imagine você se o balde de água fria de John Raylan tivesse impedido a compreensão ou apagado a visão missionária de William Carey as gramáticas e dicionários a primeira missão médica na Índia seminários veja nós estamos no século 18 escolas para meninas foram fundadas na Índia nessa época jornais em línguas diferentes língua bengale línguas que obviamente só o povo hindu conhecia marati sânscrito telegu idiomas de línguas nativas meus irmãos em 1800 William Carey batizou oito anos depois aproximadamente entre sete e oito anos depois o primeiro hindu você imagine ele se lembrando quando as coisas não estavam indo tão bem ele se lembrando das palavras de John Raylan se assente jovem se Deus quiser fazer as coisas ele o fará e você não precisa fazer parte irmãos estou lembrando de William Carey com base aqui em Ananias para dizer que no começo da missão nem sempre o discípulo sabe o que vai acontecer ele não sabe quem será a pessoa que ele alcançará o que essa pessoa fará e neste caso Ananias tinha outros motivos inclusive ele tinha motivos de segurança isso aconteceu muitas vezes nas escrituras isso aconteceu com Moisés também quando Deus fala a Moisés ele estava apacentando um rebanho quando Deus aparece e o chama no meio do fogo no meio de uma sarça e diz desce desce e fale ao meu povo que está no Egito Moisés retrucou Moisés não entendeu Moisés achou que ele não seria capaz Moisés disse que poderia ter outras formas de Deus operar a redenção do seu povo então em Ísodo 3 nós também temos uma um chamado de Deus e um e um não entendimento à primeira vista bom nós temos muitas outras passagens como não nos lembrar como não nos lembrar de Jonas que foi chamado para pregar mas o temor daquele povo a quem ele pregaria e também a raiva daquele povo ele quer encontrar outro caminho ele quer ir para outro lugar meus irmãos como não pensar em Zacarias por exemplo que no momento em que foi dito que ele daria que eles dariam a luz a um filho ele e a sua esposa eles não creem e por causa disso Deus lhe tira a própria voz e eles seriam os pais de João Batista meus irmãos o discípulo nem sempre compreende o que deve fazer parece-me que Pedro em determinado momento quando Jesus disse eu sei que você pescou a noite toda e eu sei que você não pegou nenhum peixe mas lança tua rede mais uma vez Pedro diz Senhor toda noite não pegamos nada porventura pegaríamos agora bom mas eu o farei porque o Senhor está mandando no campo das missões o discípulo sempre pode ter trabalho para desenvolver a qualquer instante ao ler as escrituras ao perceber que este mundo de Deus está em ação no mundo que nós vivemos este mundo supratemporal está em ação no momento em que o discípulo compreende que Deus está em trabalho em função ao abrir as escrituras ao orar ao Senhor o cristão pode perceber que há trabalho para ele fazer sempre há possibilidade de trabalho para um discípulo do Senhor mas é possível que nem sempre o discípulo entenda compreenda a dimensão o teor que ele fará como foi com Ananias Ananias tinha motivos para estranhar este convite pois bem mas nós temos uma terceira ideia que vai do versículo 17 ao versículo 19 que é quando Ananias vai Ananias simplesmente foi Ananias foi e para onde Ananias foi meus irmãos Ananias foi para a missão que Deus tinha para ele Ananias foi para o trabalho que Deus tinha para ele e é nesse ponto que eu ressalto que o trabalho do discípulo sempre é definido pelo seu Senhor a nós eis-me aqui a nós a limitação do entendimento de que nem sempre compreendemos a missão que nos foi dada a nós o ir então quando a gente lê o texto diz aí em 54 versículo 2 alarga o espaço da tua tenda melhora as condições porque eu tenho gente porque você minha igreja meu povo vocês darão testemunho vocês não serão mais envergonhados a nós o eis-nos aqui a nós o Senhor quem o Senhor trará para esta tenda como nós alargaremos esta tenda como essa tenda ficará forte para receber todos os seus a ideia de movimento no cristianismo é uma ideia de continuidade de ir em frente de ir de não parar e permita-me lhe falar uma coisa para aqueles que estão em trabalho para aqueles que estão em missão para aqueles que estão compreendendo que há dois mundos e que Jesus une estes dois mundos que é o que eu vou falar aqui na conclusão a maneira como Jesus como Deus uniu a pessoa de Ananias com a pessoa de Paulo é incrível e maravilhosa a maneira como Deus trabalha a missão para o discípulo e eu vou falar isso numa palavra que eu tenho certeza você vai entender é surpreendente todo discípulo do Senhor no trabalho do Senhor é surpreendido com as condições deste mundo espiritual deste mundo de Deus no seu trabalho e a surpresa é sempre cheia ou tem nessa grande surpresa de Deus coisas maravilhosas eu vou lhes dizer sobre algumas dessas grandes surpresas de Deus em determinado momento Deus falou a Abraão toma o teu filho sobe ao monte entrega o teu filho sacrifica o teu filho Abraão sai leva Isaac e vai ao limite do que é a entrega do filho por obediência por saber que ao obedecer ao Senhor o Senhor não o desampararia crer contra a esperança é ter a certeza que se ele imolasse o seu filho Deus o levantaria eu sei eu sei a lógica diz isso é impossível bom eu não estou falando de lógica humana estou falando de lógica de fé só quem tem fé entende isso só alguém dotado de fé compreende o que é crer em Deus pelo simples fato de obedecer pois no momento em que ele obedece e quando ele está com o seu com a sua ferramenta levantada ele olha para o lado e ele vê um cordeiro ali imagine na surpresa imagine o que tem a surpresa a substituição imagine o que é aquela visão quando Abraão olha para o lado e vê o cordeiro imagine o que é isso imagine o que é a alegria daquele pai naquele momento aquele pai o faria por obediência e por fé mas naquele momento ele percebe a graça de Deus que o surpreende de maneira absurda todo discípulo do Senhor na obra do Senhor no trabalho do Senhor na missão definida pelo Senhor perceberá grandes surpresas de Deus grandes alegrias da parte de Deus imagine vocês os setenta quando Jesus diz a eles minha gente vou comissionar vocês para entrarem nas cidades vou comissionar vocês para entrarem em todas essas cidades e falarem que eu passarei por essas cidades e que nós falaremos de nós falaremos de trabalharemos ensino trabalharemos pregação cuidaremos daquelas pessoas que estão mais vulneráveis sigam de dois em dois orem e sigam e eles vão quando eles retornam as escrituras nos dizem que eles voltam radiantes e felizes e dizendo por onde nós andávamos aconteceram coisas maravilhosas porque nós falávamos e as pessoas entendiam nós falávamos da fé e as pessoas eram convertidas e até os demônios se submeteram a nossa palavra e eles estavam felizes e radiantes por quê? porque estavam numa missão definida por Deus e na missão que Deus definiu para a vida de um discípulo ele pode apresentar coisas surpreendentes ao discípulo imaginem na multiplicação dos pães e dos peixes alguém chega e diz senhor eles estão sem comida e já é tarde não é melhor mandar que eles voltem às suas cidades para o bem deles eles devem ter um pãozinho em casa eles devem ter alguma coisa para se alimentar e Jesus diz façam diferente deem vocês mesmo de comer a eles alguém diz mas tem muito pouco o que tem no cesto um jovenzinho tem um pouquinho outro tem mais um pouquinho é muito pouco senhor mas façam isso distribuam qual era a percepção ao final a percepção ao final era que a graça de Deus superabundou sobre a fome meus irmãos para que para que aquele povo surpreendido pela graça compreendesse que eles estavam diante do pão que desce do céu e que o que havia acontecido lá no deserto com Moisés o maná que descia do céu estava agora diante deles o pão para quem tem fome meus irmãos sempre foi assim eu sei que a razão às vezes tende a bloquear isso eu sei que o entendimento cético tende a bloquear que um discípulo em missão está disponível ou pode acontecer com ele coisas realmente maravilhosas eu sei que o medo a incerteza os temores podem fazer com que você pense que ser cristão é simplesmente ser membro de uma igreja ou ser cristão é simplesmente ser um dizimista da igreja ou ser cristão é simplesmente fazer parte de um evento ou outro da sua denominação mas meu irmão minha irmã ser um discípulo do senhor é mais que isso me permito humildemente te falar ser um discípulo de Jesus é ter sua agenda na agenda dele a agenda dele é mais importante que a sua e que a minha acredite viu os nossos medos e as nossas incertezas podem ser parecidos como os de Ananias mas o senhor trabalha para que nossos medos e nossas incertezas sejam mudados quando Ananias falou com Deus ele retratou para Deus um inimigo voraz um homem perseguidor mas quando Ananias chegou na casa era um homem de joelhos orando não era mais um inimigo orando a quem ele vai impõe as suas mãos e o chama de irmão meus irmãos queridos assim foi com este Ananias este Ananias foi chamado para orar para pregar para batizar Saulo e para integrar Saulo ao mundo para vencer Saulo ele é só um discípulo anônimo em missão e não está neste texto está no outro posterior quando essa história é contada porque essa história é contada três vezes no livro de Atos mas quando quando essa história é contada novamente ela é contada por Saulo de maneira mais completa veja como foi a chegada de Ananias na visão de Saulo ele diz assim contando a igreja como foi a sua conversão depois ele diz um homem chamado Ananias piedoso conforme a lei tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam em Damasco veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse Saulo irmão que é como está aqui no texto mas aí ele começa a falar novas coisas que possivelmente foi o que Ananias mesmo disse recebe novamente a vista nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele então ele disse o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto tens visto e ouvido e agora é Paulo narrando como foi que Ananias falou com ele e agora por que te demoras levanta-te recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele levanta-te lava-te ser batizado e invoca o nome dele essa é a visão a maneira como Saulo recebeu a chegada de Ananias quais as lições de um discípulo de Deus quais as lições de um homem anônimo chamado Ananias para uma igreja atual como a nossa eu quero defender três ideias aqui com base no entendimento de Ananias que me parece ele compreendia que Jesus unia esses dois mundos e que Jesus transitava tanto neste mundo que era o mundo da fé quanto neste outro mundo que era o mundo alheio à fé então debaixo dessa ideia de Jesus sendo uma ligação uma conexão entre coisas impossíveis o mundo da fé e o mundo antifé Ananias é um homem disposto primeira lição é que ele é um homem disposto e é diante disso que eu quero desafiar você à disposição permita-me lhe dizer isso olhando nos seus olhos nessa manhã considere sua disposição para a glória do Senhor considere a sua disposição para os planos do Senhor por favor considere a sua agenda para a agenda do Senhor por favor lembre-se que sempre houve um eis-me aqui eis-me aqui sempre foi comandado por uma pergunta ei você onde está ei você tenho um trabalho para você ei você levanta-te disponte a palavra geralmente é disponte disponte considere com seriedade a disposição para as coisas os planos os ideais o que Deus quer o que Deus tem o que Deus vai fazer para onde Deus vai conduzir quando nós lemos na introdução na liturgia do culto alarga tua tenda eu sou pastor dessa igreja sou servo dessa igreja me ajuda a largar essas tendas me ajuda a romper essas paredes me ajuda a incluir ajude o conselho dessa igreja a incluir aqueles que precisam conhecer a fé reformada para adorar ao Senhor em verdade em espírito dê seu tempo dê sua mão dê seu coração dê sua disposição para tomar um canto da rede para dizer vamos passar essa rede para a pesca que o Senhor tem meus irmãos se a linha alarga o espaço da tua tenda nós temos que plantar igrejas neste lugar nós precisamos da sua casa para ser uma casa aberta para que seja pregado o evangelho no seu lar para que seus vizinhos seus irmãos sua família conheça a pureza desse evangelho a evangelização se dá porque Deus quer que ela aconteça mas ela não se dá com portas fechadas ela não se dá com agendas bloqueadas ela não se dá se o meu plano estiver à frente dos planos de Deus se a minha ideia de vida se os meus projetos forem mais importantes do que os projetos de Deus considere profundamente sobre a disposição uma outra ideia me permita falar talvez eu vá tocar num ponto nevrálgico mas não dá para negar que Ananias teve medo não dá para negar que ele se assombrou não dá para negar que ele temeu não dá para negar que a pessoa de Saulo era muito assustadora e eu quero considerar que é possível na sua caminhada cristã que eu e você tenhamos medo é possível que o terror da perseguição que a angústia do ataque nos bloqueiem nos coloquem em letargia nosso movimento fica mais lento eu sei que isso é possível me parece que é possível de tal maneira que parece a leitura mais adequada dos tempos atuais a leitura de John Rayland fique quieto no seu lugar fique quieto e mantenha sua fé fique onde você está e mantenha a fé e tudo estará bem mas eu quero lhe desafiar a um tipo de coragem quero lhe desafiar a um tipo de confiança a um tipo de fé que crê que aquele que eu e você pensamos ser inimigos já pode ter sido tratado por Deus e se não foi tratado por Deus enfrentaremos os inimigos irmãos mas dizer que é possível que o medo o temor antecipado na prática ele não ele não aconteça de verdade porque quando nós falamos vivermos o evangelho é possível que Deus já tenha como fez com Paulo que era Saulo Deus já chegou ao seu coração antes então eu quero lhe encorajar a uma vida testemunhal se você não fala de Jesus se você não usa os momentos para falar de Jesus se você só fala de Jesus para os seus irmãos na fé considere a possibilidade de testemunhar de Jesus a quem não crê nele considere por favor me permita a liberdade de tratar desse assunto com seriedade com você é possível sim que também tenhamos medo mas considere o que aconteceu com Ananias e considere que ele foi que é a terceira parte e para ir meus irmãos é necessário submissão então essas são as três ideias que eu gostaria de deixar à luz de Atos 9 10 a 19 as lições de um discípulo numa manhã de domingo como esta irmãos disposição para o Senhor coragem para fazer as coisas do Senhor submissão para fazer as coisas do Senhor talvez você não seja eu não seja ninguém de nós sejamos William Carey talvez ninguém de nós irá para um outro país como William Carey foi mas isso não quer dizer que nós não possamos viver o testemunho da fé onde nós estivermos lembre-se que nas mãos do Senhor realmente grandes coisas podem acontecer foi assim que o William Carey pregou empreendam grandes coisas para Deus e esperem grandes coisas de Deus eu quero finalizar dizendo empreenda sua vida para Deus diga Senhor aqui está minha vida Senhor Senhor eu não sei quanto tempo eu tenho de vida eu não sei quanto tenho de saúde eu não sei quanto eu tenho de recurso mas eis-me aqui Senhor e espere grandes coisas de Deus na sua vida por favor sabe por quê? porque senão o tempo vai passar e o meu tempo o seu tempo chega um dia que ele é contra nós chega um dia que ele é o nosso acusador quando olhamos para as nossas mãos e não temos nada não temos nada na obra das nossas mãos chega um dia que os nossos cabelos brancos que as rugas dos nossos rostos são acusações contra nós porque não nos dispomos porque o tempo inteiro tememos e porque quando foi esperado submissão nós dissemos Senhor na minha agenda mando eu o Senhor tem a misericórdia de nós que no alargar as nossas tendas possamos ter casas abertas que possam ser plantadas novas igrejas novas congregações novos pontos de pregação novas igrejas mas irmãos isso passa por cada um de nós nós não podemos dizer como John Rayland disse se Deus quiser fazer ele que o faça nós não podemos fazer a história cristã não deixa não permite que a gente diga isso seria uma rebeldia dizer isso eu quero lhe convidar a refletir nessas coisas Ananias era só um discípulo a história dele acaba aqui provavelmente ele o trabalho dele foi ser usado por Deus para ir até onde Saulo estava para batizar a Saulo e depois disso Saulo seguiu o seu caminho que o Senhor nos dê graça para viver um evangelho assim é simples o evangelho é puro o evangelho é sublime o evangelho porque o evangelho é Cristo Cristo é o que une os dois mundos mas eu e você em missão podemos fazer a obra dele que Deus nos dê a graça que Deus nos dê disposição coragem e submissão essas coisas não são só na cabeça que a gente adquire essas coisas tem a ver com a nossa alma e eu quero finalizar meus irmãos fazendo menção porque esse é um dia crítico para todos nós eu quero finalizar eu tenho até temor até medo de falar isso mas acho que não posso deixar de fazer se eu perguntar aqui nessa manhã quem foi alcançado pela instrumentalidade de Dona Francerlita alguns levantariam a mão não levantariam eu vou pedir quem aqui na igreja Presidente Santo Amaro foi evangelizado por uma senhora chamada Francerlita levante a mão um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ela é só uma discípula do Senhor nesse momento nosso coração está doído eu estive com ela um dia dessa semana testemunhei aos meus irmãos do conselho peguei na mãozinha dela tremula e disse a ela senhora está bem? ela respondeu como ela respondia que ou mas ela não está bem vocês sabem que ela não está bem seu corpo apresenta a degeneração crescente seus órgãos começam a parar de funcionar essa discípula uma discípula nossa como outras discípulas e discípulos dessa igreja também já alcançaram tantas pessoas tanta gente essa discípula só o faz e só o fez esses irmãos esses nove ou dez irmãos levantaram suas mãos aqui nessa manhã porque ela foi até onde eles estavam porque ela bateu lá na porta porque ela disse vocês tem que ser crentes vocês tem que confiar em Jesus essa irmã é uma anônima uma anônima de anônimos mas é graças a essa compreensão que Jesus une os mundos que ela foi evangelizar esses irmãos e irmãs que ela dedicou sua agenda para isso ela não precisa dessa menção que eu estou fazendo ela não precisa ser considerada por cada um de nós qualquer coisa que além de uma uma senhora pecadora regenerada como qualquer um de nós irmãos mas estes evangelizados não vão esquecer que foi ela que chegou as suas vidas por isso nesses momentos eles choram como quem chora quando tem uma mãe muito enferma e eu sei que muitos outros aqui e eu conheço a história de muitos outros aqui também tem um, dois, três, cinco dez filhos na fé eu quero glorificar a Jesus por isso dizer que isso é a obra isso é o simples evangelho mas isso é um evangelho de poder transformacional que muda as pessoas e quero lhe pedir se você ainda não deu esse passo se você se eu perguntasse quem são seus filhos na fé e você não tem para falar considere isso por favor em nome de Jesus considere a sua disposição considere a sua coragem considere a sua submissão para a glória de Deus para a glória de Deus para a honra e louvor do nome dele para eu e você sermos achados fiéis no que Deus nos deu para fazer pense nisso oremos por isso pode ser um começo de uma nova vida para muitos de nós a luz do que é ser um discípulo feche os seus olhos oremos ao Senhor meu Deus nosso Deus grande eterno Pai com temor com o coração sempre tremendo mesmo diante do Senhor nós nos lembramos de que o Senhor é quem está em ação o Senhor é quem alcança pessoas a glória é sempre ao teu nome o Senhor é quem trabalha a redenção mas nós nos lembramos que o Senhor usou pessoas está usando pessoas e há de usar outros e tantos outros e eu quero rogar por isso rogar para que o Senhor nos use neste lugar para que o Senhor permita-nos a graça a alegria a bênção de ter esta tenda alargada esta tenda tem que alargar para a tua glória neste lugar essa tenda precisa ter as suas cordas fortalecidas essa sua tenda precisa viver a experiência da fidelidade essa tenda precisa viver a experiência da presença do Senhor esta casa precisa continuar a ser a casa do Senhor a casa de oração onde um povo se relaciona contigo Senhor permita-nos o alargar as tendas Senhor como o Senhor disse que era para fazer através do profeta Isaías Senhor faz com que nossos corações sejam animados pela disposição coragem e submissão de William Carrey e de pessoas como Dona Franceslita e como outros irmãos e irmãs que já fazem isso porque fazem isso porque entendem que é isso que tem que fazer e ponto final fazem porque sabem que tem que fazer e Senhor a minha oração também é que o Senhor desperte aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento desperte por favor eu te peço para a sua glória para a sua honra faz com que permaneçamos anônimos que não haja nomes que se interponham entre o sacrifício da cruz e o benefício da obra do mediador essa é a nossa oração permita que novas igrejas realmente sejam plantadas não seja só um ideal mas seja a prática permita-nos que nessa próxima semana possamos idealizar essas coisas colocar essas coisas no papel no papel idealizar nomes pessoas agendas famílias ah Senhor surpreenda-nos Senhor nos teus planos com a tua graça com o apontar da tua glória é pelo que oramos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.